Deus te trouxe até aqui, olha pra mim, você não chegou aqui em vão não, e não chegou aqui por acaso, existe um Deus que nos conhece, nos sonda, existe um Deus que nos vê, e hoje ele fala pra você, eu te achei aí filho, eu te vi aí, eu te sondei aí, Deus falava, essa palavra muito forte, uma revelação de Deus pra alguém, Deus falava assim, eu vou revelar segredos pra alguém, eu vou revelar saídas, eu vou revelar direção, eu vou revelar uma saída, eu vou revelar direção, eu vou revelar estratégia, propósito, eu vou revelar coisas que ela, muitas vezes, olha e acha que não tem saída, acha que não tem pra onde ir, Deus falava assim no meu coração, eu vou revelar segredos para meus filhos, vou revelar segredos para minhas filhas, e a mudança vai ser até onde eles nem imaginam, vou revelar segredos, e a mudança vai ser onde você nem imagina, Deus faz isso queridos, Deus mostra pra nós saída, Deus mostra saída, Deus mostra o que devemos fazer, Deus mostra o que está acontecendo, eu quero que você abra o teu coração durante essa ministração, abra o teu coração e fique atento, porque Deus vai começar a revelar algo pra você, Deus vai começar a revelar coisas pra você, Deus vai começar a revelar uma saída pra você, Deus vai começar a revelar algo que você precisa ter resposta aqui dentro da tua alma, aqui dentro do teu coração, muitas vezes nós olhamos para nosso cenário, nós olhamos para nossas vidas, para nossa história, e nós não entendemos, e nós não sabemos o que está acontecendo, o que vai acontecer, pra onde nós vamos, mas Deus vai revelando para os teus filhos aqui dentro da alma, resposta, saída, segredos, segredos que muitas vezes pelos nossos olhos nós não vemos, segredos que muitas vezes pelos nossos olhos nós não conseguimos enxergar, está escondido, mas Deus não deixa nada escondido dos teus filhos não, queridos, Deus, está entendendo? Deus não deixa nada escondido dos teus filhos, quando nós entramos na presença de Deus, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós falamos para Deus tudo o que está acontecendo em nossas vidas, ele vai revelando segredos, ele vai revelando os ocultos, os escondidos, ele vai revelando direção que pelos nossos olhos nós não conseguíamos ver, ele vai revelando situações que pelos nossos olhos nós não conseguíamos ver, parecia que era só até ali, parecia que nossa história ia até ali, mas Deus vai começando a mostrar que é mais. Eu falo para você, eu vou te dar sinais, eu vou te revelar coisas aí dentro dessa empresa, e você vai ver que é direção minha, eu vou te dar revelações, saídas, eu vou te revelar segredos aí dentro dessa família, você vai ver que é eu te dando direção, você vai ver eu te dando direção aí dentro desse ministério do Senhor para alguém, do jeito que está, não vai ficar, eu vou te dar direção nessa vida financeira, Deus vai te revelar segredos, Deus vai te revelar o culto escondido aí dentro dessa vida financeira, você vai ver as coisas andar, você vai ter direção de Deus, Deus vai te dar direção nessa vida sentimental, Deus vai te dar direção nesse casamento, Deus vai começar a te revelar, queridos, Deus faz isso, Deus vai começar a te revelar em sonhos, Deus vai começar a te revelar através de pessoas ouvir, você vai ter revelação aí, você vai ver, Deus, o que que é revelação? É coisas que muitas vezes por nós, nós não estamos vendo, sabe o que nós vemos muitas vezes? Nós vemos que não tem jeito, nós vemos que é só rejeição, nós vemos que o sonho parou, nós vemos que tudo está trancado, nós vemos impedimentos, mas as revelações de Deus para nossas vidas, ele abre os nossos olhos, ele abre o nosso coração, ele abre a nossa alma e nós conseguimos ver além do que o nosso limite vê. A palavra de Deus fala que pelos olhos de José, ele via uma prisão, ele via traição, ele via rejeição dos irmãos, ele via uma terra distante, ele via uma terra que não era dele, mas Deus via uma vaga de governador, Deus via prosperidade, Deus via honra, Deus via restituição, Deus via transformação, Deus via honra, porque os nossos olhos muitas vezes na porta fechada, nas dívidas, na enfermidade, não conseguimos ver restituição não, porque a dor muitas vezes fala mais alto, não é assim? Muitas vezes a dor da rejeição fala mais alto do que o sonho, o sonho parece que morre, Muitas vezes o resultado do médico, o medo fala mais alto do que a esperança, a Bíblia fala que José lá dentro da prisão, parecia que não tinha mais sonho, que não tinha mais nada, foi vendido pelos irmãos, foi preso inocente, queridos, quem vai ter esperança, vendido pelos próprios irmãos, ir preso inocente, mas lá dentro Deus começou a revelar segredos para ele, está entendendo? Deus estava lá com ele, Deus começou a revelar segredos, Deus colocou pessoas ali diante dele, e Deus começou a revelar sobre a vida daquelas pessoas, e aquelas pessoas ali, quando saiu um, ele revelou que ele ia sair dali, e ele ia voltar a trabalhar para a faraó, e ele falou, quando você chegar lá, o copeiro, você lembra de mim, a Bíblia fala que ele saiu, mas chegando lá, ele não lembrou, porque não era o tempo de Deus, não é porque não amava José, não é porque foi, muitas vezes talvez ingrato, mas foi porque não era o tempo de Deus, porque quando é o tempo de Deus, você tem que lembrar queridos, quando é o tempo de Deus, tem que honrar, aí a palavra de Deus fala que chegou o tempo de Deus, aí mais alguém ali precisava, que alguém revelasse aquele segredo, o faraó teve um sonho, ninguém conseguia revelar, ninguém conseguia revelar o culto escondido, mas lá dentro da prisão tinha alguém, que Deus mostrava além dos olhos aqui da terra, Deus te ungiu, eu sinto de falar isso para você, que está aqui, que você falou, eu acho que eu não tenho propósito, eu acho que eu não tenho sonho, eu acho que eu não tenho projeto, Deus te ungiu para ver além, do que muitos olhos, vem aqui na terra, Deus ungiu teus olhos, Deus ungiu teu coração, para viver algo grande, José, Deus tinha ungido para isso, queridos, aí o copeiro lembrou, o copeiro falou, tem alguém lá na prisão, que Deus revela segredos para ele, que Deus, Deus mostra para ele além, alguém vai ver que você é de Deus, alguém vai ver em você o brilho de Deus, alguém vai ver em você, vai ter mudança aí, e aplaude Deus, falou que farol falou, então vai lá e chama ele aqui, que eu preciso, que ele me revele isso, trouxeram José, porque chegou o tempo de Deus, queridos, a decepção, a frustração, não vai parar sonho não, o resultado médio não é parar sonho não, a traição não vai parar sonho não, não vai parar projeto, porque o sonho, o projeto é de Deus, olha para mim, o projeto é de Deus, a palavra de Deus fala que José chegou ali, começou a revelar, aquele sonho, aquele segredo para farol, e farol ficou tão admirado, que farol falou, você vai ocupar uma vaga, querendo se falar, a vaga que vai ser de governador, mudou até onde ele nem pensava, nem imaginava a história dele, ele trouxe os irmãos, trouxe o pai para aquele lugar, queridos, a bênção foi tão grande a vida de José, que José não teve, não teve sentimento de mágoa não, porque quando a bênção de Deus nos alcança, cura cicatriz, quando o amor de Deus, nos alcança, cura cicatriz, o amor de Deus nos leva além, queridos, o amor de Deus nos leva além, o amor de Deus nos leva acima de mágoa, acima de rejeição, acima de traição, e vai curando, e quando a bênção dele chega até nós, não tem tempo mais para isso, não tem lugar aqui dentro, não tem lugar dentro da alma e do coração, José trouxe os irmãos dele, abraçou o pai dele, e ali eles viveram junto com ele abençoado, Deus vai fazer algo grande na tua vida, e através da tua vida muitos vão ser abençoados também, queridos, através da tua vida, através do teu testemunho, eu profetizo, que muitos vão ser abençoados, vamos ler a palavra de Deus, que está em Gênesis 41, no 41, disse mais a faraó José, vem aqui, e te põe um poço sobre toda a terra do Egito, e faraó, e tirou o faraó o anel de sua mão, e pôs na mão de José, e fez vestir de roupas de linho fino, pôs um colar no seu pescoço, e fez subir no segundo carro, que tinha, que dava diante dele, Deus fez algo grande na vida de José, Deus colocou ele onde ele nem imaginava, Deus levou ele onde ele nem imaginava, Deus vai fazer isso na tua história, queridos, talvez a circunstância aí, fechou teus olhos, a dor fechou teus olhos, o medo, solidão, mas Deus fala, isso não vai impedir o sonho não, o cinto do meu corpo, as piadas falam, isso não vai impedir o sonho não, isso não vai impedir não, não vai impedir não, amém? Faz assim, amado Deus, de poder de graça, o nome de Jesus, apresenta os teus filhos ao Senhor, Pai amado, eu sinto o Espírito Santo aqui, eu sinto o Senhor abraçando forte alguém, eu sinto o Senhor dizendo para alguém, o sonho não foi impedido, o projeto não foi impedido, vai se realizar com o Senhor na tua história, levanta a tua cabeça, amém? Coloca os comentários, o sonho não parou, o projeto não parou, amém? Coloca o comentário, o sonho não parou, Deus vai fazer na tua vida, amém, queridos, guarde-se a palavra no teu coração, fico com Deus, estou orando por vocês, se você ainda não é inscrito, se inscreve, é gratuito, aperta as notificações, opção todas, para vocês receberem notificações, quando estiver aqui, fico com Deus, queridos. Amém.